Eu vou notar como é que tá aí Sabe o moleque que é sagaz bem capaz de mudar a realidade Um tchafo só, cidade não quer dar atenção, sai pra lá Que nós tá querendo voar, entrou no ringue, tá pra lutar Eu vou aguentar, cada sou, cada um que a vida nos dá Mas tá ligado, posso até apanhar, mas eu vou sempre me levantar No caminho eu não posso parar, desde em primeiro lugar Família pra me ajudar, eu não preciso de ninguém pra me fazer vencer Só de Deus tá no poder, e pra minha família é me incentivar Que eu nunca me perca, que a minha humildade sempre apareça Que a fama não suba a cabeça, porque eu nunca quero perder na essência Tô aproveitando o momento, tô ligado, passa que nem vem Tô aproveitando o momento, tô ligado, passa que nem vem Lembra do nosso sofrimento Já passou O Nézinho da Tom e o Rolex no pulso Nós saiu do escuro, a vida aclareou O Nézinho da Tom e o Rolex no pulso Nós saiu do escuro, a vida aclareou O Nézinho da Tom e o Rolex no pulso A vida aclareou Hum, 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 hum Legenda por Sônia Ruberti